E agora a gente fala de saúde. 1 milhão e 400 mil casos de dengue já foram confirmados em todo o Brasil pelo Ministério da Saúde. A doença já provocou a morte de quase 700 pessoas. Os números notificados entre janeiro e agosto deste ano revelam ainda que pelo menos 14 estados têm epidemia da doença. Em Sergipe, o combate ao mosquito transmissor tem sido intensificado. A guerra contra o mosquito Aedes aegypti ganha cada vez mais estratégia. Uma brigada com quase 100 agentes epidemiológicos está indo de cidade em cidade por todo o estado de Sergipe. Foram pessoas preparadíssimas, ele tem um know-how técnico de informação. Nós temos equipes educadoras, eles também são educadores, conversam com aquele morador, mostram o risco, o perigo, ensinam a fazer. No último caso, trata aqueles criadores que realmente existem, as lavas do mosquito e aí deixa aquele morador mais tranquilo. Mais de 50 municípios já receberam a visita desde julho do ano passado. Nós podemos ver que grande parte do problema da dengue hoje em si não é só os reservatórios de água, mas sim a falta de conscientização do próprio morador, consigo mesmo e até seus vizinhos. Se eu não cuidar da minha casa e o meu vizinho cuidar, eu posso fazer com que ele também adoeça. Então tem que ser um trabalho em conjunto, a população, os agentes e todos. A principal função da Brigada é a educação em saúde e orientação de como destruir possíveis criadores do mosquito causador de dengue, chikungunha e zika. Se eles porem prática, eles irão fazer toda a diferença, porque a questão é que eles irão passar também para a nova geração, para as crianças. Trabalhar com crianças é assim, é fantástico, porque a gente passa todo o conhecimento, eles vão lá, ajudam nas suas residências, eles incentivam as suas famílias, é o que nós vemos aí, é muito importante também o trabalho educativo com as crianças, como aqui na nossa Brigada. Nós atuamos também nas escolas, nas instituições. Eles visitam de 3.500 a 4.000 residências por cidade, passam até 3 dias hospedados na localidade. Em cada casa, realidades diferentes. Em alguns casos, além de orientação, é preciso usar larvicida. Não foi esse o caso da Tátia. Eu acho de grande importância, porque orienta a população de como evitar o foco da dengue, né? Porque é uma doença que, nesse período, tem muitos focos de dengue, principalmente no período de chuva, de estiagem. E é bom para orientar as pessoas como limpar o seu quintal, para prevenir que esse foco se agrave. As lavanderias são campeãs em criadouros do mosquito. Aqui na casa da Tátia, de 3 em 3 dias, ela mesma faz a supervisão e limpeza, para evitar focos da larva. Parece coisa simples, mas é dessa forma que nunca houve um caso de dengue na família. Recentemente, teve uma criança aqui na cidade que teve dengue hemorrágica. E isso é mais uma coisa para que nos alerte e possa estar atento e não deixar que isso possa acontecer na nossa família. Com o projeto Brigada contra a Dengue, a maioria dos municípios visitados saiu da condição de alto para médio ou baixo risco. Agora, para manter, cada um precisa fazer a sua parte.